Então gente, bora pra mais um react de divulgação, sim aqueles vídeos aí que vocês que querem mostrar o trabalho de vocês Entrem em contato comigo pelo Instagram, a coisa acontece e o react acontece Bora fazer o react aqui do meu querido Daniga Ele que já me deu a honra de participar do podcast que ele faz com um amigo dele Me pediu pra reagir aqui a música dele, então roda a vinheta e bora conferir esta música Deus Negro Que se vocês gostarem, os links estarão aqui na descrição Não é coronavírus, é só tosse Ei gente, Luciano aqui, seguinte, bora ver de qual é que é desse Deus Negro Diretamente de São Paulo para todo o Brasil, bem agora Já abre com barulho Linhas de soco tão escuras que te esclareceu, tão triste Pique a morte de um dos meus que é sombria e inspirada sangue Linhas sujas das ruas selvagens, tipos humanos Produtos importados, somos joias raras O diamante da lama, viemos da lama pro mundo Somos reis na favela Os meus castelos e ruínas serão madeira sumérica Então joguemos nosso pus pro ar Mohamed Ali, muitos estão a cá, a cá Vejo irmãos tão jovens portando a cá E adivinha quem trouxe essa arma pra cá Sejamos revolução e complacência Sejamos pantera negra subsequência Sejamos diferentes em contingência Sejamos liberdade e sobrevivência Sejamos revolução e complacência Sejamos pantera negra subsequência Sejamos diferentes em contingência Sejamos liberdade e sobrevivência Corremos todos os dias, meu mano Mas não podemos correr demais Se não somos confundidos com bandidos e baleados Todo dia meu povo sofre, sangra e chora Todo dia é um dia de dor pra pagar da memória E o céu fechou, irmão E o tempo tá esquisito Roupa enxacada, mas sem guarda-chuva Não facilito, a Fabraga Santos Rosa Tenha sempre mente A cor preta significa A gata presente Sejam Malcom X ou então Bob Malley Espiritu tipo Guina Que não ultrapassa covarde Se Deus diz que racista tem que ser incendiado Todos os olhos em mim Fazem parte do espetáculo Sem seu Thug Life Eu sou tipo vida louca Vocês nos mandam ir embora Eu digo corra Faço rima tão dura Pra ser lembrado Memo que morra E sem grito pra quem nunca teve voz Então joguemos nossos pus pro ar Mohamed Ali Muitos estão a cá Vejo irmãos tão jovens portando a cá E adivinha quem trouxe essa arma pra cá Sejamos revolução Incomplacência Sejamos pantera negra Subsequência Sejamos diferentes em contingência Sejamos liberdade Sobrevivência Vai Sejamos revolução Incomplacência Sejamos pantera negra Subsequência Sejamos diferentes em contingência Sejamos liberdade Sobrevivência Tá ligado Nick? Talvez não seja a voz que convém pra esses ouvidos Talvez arrancar ele seja um compromisso Essa música é uma videoaula Um modo que eu achei deles ouvirem pelos próprios olhos É isso De que me ensinarem a ouvir com os olhos Cara Eu virei um mocego Ou demolidor Porque Eu ouço com os ouvidos Eu vejo com os olhos E tô descabelado Parecendo uma louca da escadaria lá do Chaves Mas Foda-se também Canal de estética Tô um pouco me fodendo pra aparência Ô gente Não sou o Capitão América Mas dessa música Eu peguei a referência Deu pra Entender muito bem As coisas que foram ditas Da forma como foram ditas Referências que foram usadas Mencionou o filme Corra Citaram vários personagens Da história E eu achei interessante Que a voz dele Me lembrou muito aquele careca Do Costa Gold Canta aquela voz assim Não sei como é que consegue cantar assim o tempo todo A voz dele ficou assim E é um canto de indignação Que é uma coisa até que eu coloquei no meu Instagram Acho que foi semana passada Eu não sou muito cara Na rede social não Eu tenho mais o que fazer Desculpa aí Eu tava indo pro trabalho Eu tô me deslocando pro trabalho novamente E aí o que acontece Eu vi três policiais Praticamente fecharem a rua Pra parar dois caras numa moto Você já imagina a cor A etnia desses dois rapazes E eu fiz uma postagem Eu disse Se fossem dois caucasianos Caucasiano é branco Se fossem dois caucasianos Isso aconteceria? Teve gente que não entendeu Me criticou Falou que assim Ah a polícia não fez nada de errado Ah que não sei o que Assim Eu não tô questionando O trabalho da polícia Eu fiz uma pergunta Embasada na situação Que eu presenciei Se fossem dois brancos Aquilo aconteceria? Se acontecer mano Ok De boa Que continue fazendo Mas agora Se parar só duas pessoas Por causa da etnia Cara Qual que é a lógica disso? Não tem sentido nenhum E é algo que eu vejo Pessoas que não ficam indignadas com isso E outras que ficam indignadas demais A ponto de achar ruim Com quem não é negro Ficar incomodado com a situação Pô peraí Você tá vendo pessoas Que não tem Esse tipo de situação Na vida delas Comprando a briga E você não quer? O que você quer? Encher o saco? Eu acho assim Se eu estivesse lutando Uma luta Pra poder Provar ao mundo E mostrar Quem eu sou de verdade E pessoas Que não Estão no mesmo grupo Que eu Lutassem ao meu lado Eu ia ficar muito Lisonjeado Eu nem ficar querendo Fazer segregação Porque tem muita gente Que faz isso Deslutar contra O preconceito de raça Mas na hora de atacar Ataca A cor da pessoa E aí vem pessoas E dizem Ah, mas é porque Historicamente Isso nunca aconteceu Com pessoas Que não fossem negras Então Pode-se dizer Que é racismo Falta Carta branca Deixa rolar Deixa o mundo Ficar cada vez pior Mas é isso sim O que eu tô querendo dizer É o seguinte Se você pode Lutar por alguém Mesmo não estando No grupo Não passando Que a pessoa passa Continue Se essa luta É válida pra você Porque não vai ser Por causa De meia dúzia De energúmenos Que você vai deixar De ter No seu coração O desejo De fazer a coisa certa Beleza? Então é isso gente Espero que vocês Tenham assistido Tenham gostado Se vocês gostaram Dessa música Por favor Visitem aqui Não só o canal Como também Os links na descrição E é isso Nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Fui